Ele era paralítico, ele era uma coisa tão interessante mesmo que tudo que ele fazia, ele fazia com a boca, nada da mão. Ele desenhava, ele pegava a caneta na boca e fazia todo o movimento. Aí eu pegava os ferros e cortava. Eu fui que fiz o cálcio de ferramenta. Ele tinha um livro do Rui Barbosa, a história dele. E então ele formou esse aqui para ser Rui Barbosa. Aquele mesmo casimiro do rapaz lá, foi primeiro que esse aqui. Constando até uma história ali, que nós fazíamos a brincadeira de uma onça. Rapaz, eu fui lá na pedra da onça, antigamente lá tinha uma pedra lá que, como os dizem mais velho do que eu, foi um escravo que fugiu. O escravo fugiu e lá em Riba uma onça começou a esturrar. E aí a esturrava de cá e a outra respondia. O caba nem subia, nem descia, não sabia para onde ir, né? Eu vi uma onça gemer na mata do alvoredo. Ô, lelê, São João, me vale a São Pedro. Que ouça, eu tenho medo. Eu estava em Salvador, uma época. Aí nós vimos. Um lá numa escola. Aí um menino meu. Foi e disse, pai, faça um para nós lá. E com aquilo eu nunca esqueci daquele sentido. Todos os meninos que chegam, querem rodar no... Até eles fazem assim, falam assim, roda, roda. Eu não. Eu até gosto deles rodarem. E com aquilo eu nunca esqueci daquele sentido. E com aquilo eu nunca esqueci daquele sentido.